E se você tocar esse louvor aqui perto de um irmão, que é Raiz, que conhece os louvores antigos, eu tenho certeza que eles não vão te deixar largar o violão pedindo mais louvores para vocês cantarem junto com eles. Então, bora lá para a aula aprender esse louvor. Fala, galera! Seja bem-vindo aqui nessa aula. Paz, Mikael Figueiredo aqui. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar você a tocar o louvor Eram Sem Oveiras com apenas três acordes simples e acordes sem festano. São acordes que você mesmo, iniciante, que está começando, vai conseguir tocar. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, cala o que é de paraquedas, o YouTube te recomendou, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, porque você vai encontrar bastante conteúdo de violão, gosta ou para iniciantes, beleza? E igual eu falei lá no início, se você conseguir tocar esse louvor, que eu creio que você vai conseguir em nome de Jesus, porque é bem simples, bem fácil esses três acordes. Se você tocar perto de um irmão, ele com certeza vai te pedir mais louvores ali, porque esse louvor é muito bonito e bem conhecido, tá bom? Então, primeiro eu vou te passar os acordes, tá? Está no tom de Ré maior. E depois eu vou te passar a batida, que é um ritmo varânia, bem tranquilo, tá bom? Então, vamos lá aprender esses acordes. O primeiro acorde aqui no violão é o acorde de Ré maior. Tocado da quarta, a quarta para baixo. Ok? Está passando o diagrama para você montar aí. O segundo acorde, bem tranquilo, é o acorde de Lá maior. Então, eu estou aqui no acorde de Ré. Peguei os três dedos, um, dois, três e posicionei aqui. Fiz o acorde de Lá maior. E por último, o acorde de Sol maior, que é bem tranquilo também. Um acorde aqui, bem tranquilo, tá bom? Então, temos o acorde de Ré, o acorde de Lá e o acorde de Sol. E para você que está começando agora, tem poucos meses no violão, tem dificuldade em deixar o som dos acordes mais limpo, fazer as trocas mais rápido, tem dificuldade em fazer batida, eu tenho um convite especial para você. No dia 3, dia 5 e 8 de novembro, às 9 horas, eu vou fazer a semana Violão do Zero aos Primeiros Louvores. Nessa semana, eu vou te pegar pela mão em três aulas ao vivo e gratuitas e te ensinar o passo a passo para você criar um repertório de louvores para você tocar todos os dias. Então, para você se inscrever gratuitamente, eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer a sua inscrição e participar dessa semana, tá bom? Lá eu vou te mandar o link das aulas ao vivo. Vou te pegar pela mão, literalmente, e te ensinar a você sair do zero e ter mais facilidade em tocar os louvores, tá bom? Te espero lá, clica aqui no link depois dessa aula para você conferir e fazer a sua inscrição gratuitamente, tá bom? Agora, a gente vai fazer a levada, a gente vai fazer o ritmo aqui, tá bom? Para você praticar esse ritmo Guarani. E calma, como é que faz esse ritmo Guarani? Vem comigo aqui que você vai aprender aqui agora, tá bom? Se não aprender, você vai praticar depois bastante e você vai conseguir tocar depois, tá? Então, pega bastante esse ritmo aqui para você pegar esse louvor. Então, esse ritmo vai ficar o seguinte, eu vou fazer o acorde de Ré maior aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, para fazer esse ritmo Guarani, eu vou fazer, eu vou usar o polegar para bater nas cordas mais graves e os três dedos aqui, ó, eu vou pegar as agudas. O que eu vou fazer aqui? Esse movimento aqui, ó. Uma vez para baixo o polegar, uma vez as cordas mais agudas, os três dedos, uma vez para baixo de novo e duas vezes as cordas mais agudas. Então, você vai terminar essa batida, ó. Então, você viu aí que esse tá tá terminando o ritmo? Aí volta um loop infinito, fica fazendo esse ritmo o tempo todo. Então, Essas duas levadas para baixo aqui, ó, ele tem um tempo, ó. Tá, tá, aí depois volta de novo. É a dinâmica do ritmo Guarani, tá? Então, você vai treinar aí o acorde de Ré. Fazer a troca do acorde pro Lá. Tá? Treina aí e depois você passa a próxima parte. Agora aqui, a gente vai tocar o louvor, tá? Os acordes de Ré, tem a letra D, que representa o acorde de Ré. O acorde de Lá, a letra A. E o acorde de Sol, letra G. Então, essas letras vão aparecer em cima da cifra, pra você acompanhar, tá bom? Então, vou tocar junto aqui, você vai tentar tocar junto comigo. E eu creio que no final você vai conseguir tocar esse louvor do começo ao fim, tá? A cifra eu vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar. Então, não esquecendo, semana Violão dos Elas, meus louvores. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra você fazer sua inscrição e vir junto comigo ao vivo pra mim conseguir te ajudar e passar essa semana cheia de conteúdo pra você iniciante, beleza? Te vejo lá dentro, bora lá pro louvor. Eram cem ovelhas, juntas com o abril Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram cem ovelhas, que o abril Eram cem ovelhas, que o abril Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram cem ovelhas, que o abril Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou A briga é te salvar A noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou de medo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E a rede voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E a rede voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E a rede voltou Espero que tenha gostado Comenta aqui abaixo se você conseguiu tocar esse louvor Qual foi a sua dificuldade Também no primeiro link da descrição Tem aí o link para você fazer o seu cadastro Na semana Violão do Zero aos primeiros louvores Tá bom? Te ver na próxima aula Tchau, tchau Até mais